A novinha não quis deixar o meu piru entrar Mas o meu piru é raca, ele vai te, vai te, vai te, vai te hackear Vai hackear a perereca, depois hacke o cozin Tararara, tararara, vai ser devagarinho Tararara, tararara, vai ser devagarinho Essa é a nova do A2, segura que tá pesada Vou hackear teu cozin e tua guia minha pentada Essa é a nova do A2, segura que tá pesada Vou hackear teu cozin e tua guia minha pentada Tararara, tararara, a novinha não quis deixar o meu piru entrar A novinha não quis deixar o meu piru entrar Tararara, tararara, a novinha não quis deixar o meu piru entrar A novinha não quis deixar o meu piru entrar Mas o meu piru é raca, ele vai te, vai te, vai te, vai te, vai te hackear Vai hackear a perereca, depois hacke o cozin Tararara, tararara, vai ser devagarinho Tararara, tararara, vai ser devagarinho Essa é a nova do A2, segura que tá pesada Vou hackear teu cozin e tua guia minha pentada Essa é a nova do A2, segura que tá pesada Vou hackear teu cozin e tua guia minha pentada